Policiais que participaram de uma mega operação em São Paulo, foram recebidos a tiros em uma comunidade na zona sul de São Paulo. Por isso nós vamos conversar agora ao vivo com a nossa repórter Gabriela França, que está acompanhando e traz todas as informações ao vivo pra gente. Ô Gabi, esse tiroteio aconteceu num local onde nós tínhamos mandados de prisão pra essas pessoas, é isso mesmo? Bom dia. É isso mesmo César, um ótimo dia a você, a todos que nos acompanham. Olha só, só na região sul de São Paulo estão sendo cumpridos mais de 600 mandados de prisão. E nessa abordagem, feita ali próximo ao bairro do Grajaú, a polícia foi recebida a tiros. Tinha muita gente ali ao redor, tem uma saída de ônibus bem próxima ao local, então imagina só a quantidade de pessoas. Mas felizmente ninguém ficou ferido. A polícia prendeu um homem que estava armado e também com drogas, outros dois homens fugiram. E é por isso então que essa operação continua e deve seguir aí durante a tarde. Aqui na região central, são mais 30 mandados de prisão. As seccionais também estão envolvidas. São mais de 900 policiais aí pelas ruas. E essa operação continua. E a mira da operação, gente, é o crime contra o patrimônio. E também as lojas que atuam aí no ramo de compra, venda e desmonte de celulares. Nós do Hoje em Dia, claro, continuamos de olho, acompanhando essa mega operação e qualquer novidade, eu chamo vocês. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. É um trabalho muito árduo de toda a polícia, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil, no combate aos mais diversos tipos de crimes que acontecem no nosso país. Parabéns ao trabalho da polícia. Essas pessoas precisam ser reconhecidas pela sociedade como excelentes profissionais e também precisam ser reconhecidas pelos governantes com uma remuneração melhor e uma condição de trabalho melhor, na minha opinião. Obrigado, Gabi. Um excelente dia para você.